52 corpos de vítimas do acidente aéreo com o avião da Voipaz em Vinhedo, no interior de São Paulo, haviam sido identificados até amanhã desta quarta-feira pelas equipes do Instituto Médico Legal, o IML Central, da capital paulista. 27 corpos foram reconhecidos pelos familiares e liberados para que sejam realizados os velórios. Mais de 40 médicos, equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia trabalham na identificação dos corpos das outras dez vítimas. À medida que os profissionais avançam com os trabalhos, familiares das vítimas que estão hospedados em um hotel no centro de São Paulo são chamados ao Instituto Oscar Freire, localizado ao lado do IML, para fazer o reconhecimento. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, não há uma previsão para que a identificação das vítimas seja concluída. Deixe o seu comentário. Para mais informações, acesse o portal O Povo, link na descrição.